E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com o vereador Cleito Godói, entendeu? Essa área aqui é uma área que fica aqui na Estrada Pacachoeira. Isso aqui é um museu, onde o pessoal está aqui agora na agricultura, meio ambiente, como vocês podem ver aí, entendeu? Qual que é a nossa sugestão para o Executivo, né? Que faça um projeto aqui de entretenimento, para as pessoas virem fim de semana, trazer seus filhos, um parquinho, uma quadra de areia, que hoje em Jaceara só tem uma quadra de areia de vôlei pública, entendeu? Que vai ali, as pessoas vão jogar vôlei, jogar futebol. Eu acho que esse local aqui é um local que você pode trazer a família, sua família aqui de Jaceara. A nossa sugestão vai ser essa aqui. Iremos sugerir ao Executivo, ajudar com projetos e com ideias, né? Exatamente, vereador. A ideia é muito positiva. E conforme nós chegamos aqui na parte da manhã, observamos um espaço muito amplo, muito bonito, diga-se de passagem. E o desafio é trazer a população aqui para dentro, né? Esse local aqui, ele encontra-se em um ponto bastante estratégico aqui no início da estrada Parque Cachoeira da Fumaça, próximo à BR-364, 163. E quando a gente fala de entretenimento, a gente está falando de saúde, valorizando as nossas crianças, a nossa juventude, a família como um todo. Ainda mais nesse momento desafiador de pandemia e também o momento no qual as nossas crianças, eles estão ficando muito ligados em jogos eletrônicos. Então, quando a gente chega num local desse, é muito bonito, muito atrativo. Isso nos inspira a fazer essa indicação, ou seja, essa sugestão ao Poder Executivo, para que possa estar investindo aqui. E aqui, com certeza, pode se tornar um ponto de entretenimento aos finais de semana, trazer a população aqui para, quem sabe, fazer a sua reflexão diária, ler um bom livro aqui, propriamente dito aqui nesses quiosques, que já estão construídos, que dá para ser aproveitado. Então, nós temos um ponto muito bacana, um ponto que pode ser referência no município de Aceara, e nós estamos aqui para estender uma mão para o Poder Executivo, através das nossas sugestões, e também correr atrás de recursos para a implantação desse complexo de entretenimento. E aí